A Corte Especial do STJ decidiu, por unanimidade, afastar uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas. O repórter Bruno Morim tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O relator do caso, o ministro Raul Araújo, ressaltou durante o julgamento que há indícios que justificam o afastamento da desembargadora. De acordo com o Ministério Público Federal, ela é suspeita de receber vantagem ilícita em troca de favorecimento em decisões judiciais. Com a decisão dos ministros, a desembargadora ficará afastada por seis meses, prorrogáveis por igual período. E a Corte Especial também analisou o caso do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O julgamento foi suspenso. Os detalhes você acompanha agora. O relator, ministro Herman Benjamin, observou que as leis do Estado de Minas Gerais não exigem a autorização do Legislativo para afastar o chefe do Executivo. No entanto, afirmou que o simples recebimento da denúncia não é suficiente para que Pimentel tenha de deixar o cargo. Segundo ele, é necessário que haja uma decisão fundamentada para isso. Não provido em relação à necessidade de autorização da Assembleia Legislativa para a deflagração da ação penal e provido para restringir o alcance do afastamento à hipótese de determinação judicial. É como voto, presidente. A defesa do governador pede que a aceitação da denúncia pelo STJ dependa de autorização prévia do Legislativo Estadual. O julgamento foi suspenso porque o ministro Luiz Felipe Salomão pediu mais tempo para analisar o caso. O ministro Og Fernandes, que não vai estar presente na próxima sessão, declarou que acompanha o voto do relator, ministro Herman Benjamin. O governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com a denúncia, ele teria recebido propina de 2 milhões de reais dos acionistas da Caoa Montadora de Veículos. Legenda Adriana Zanotto